Não vai examinar, não. É assim que me agradece? Eu fiquei lá em cima semanas, procurando uma alícia atrás da outra. E eu quase fui comido por outros animais. Eles andam completamente sem roupas. E fazem suas ticacas em público. Eu tive que olhar para o outro lado. Por fim, a cabeça! It can't stop me now! E aí E aí